Oi gente, Anny aqui e hoje eu trouxe uma arte nova pra vocês que é super diferente e que vai ficar muito legal e eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso no portfólio de vocês. Essa arte eu fiz combinando com a estampa de dia das mulheres, mas eu coloquei aqui duas tagzinhas escritas com carinho, aí vocês podem utilizar pra outra ocasião. E eu vou começar a minha arte cortando com régua e estilete. Aqui, e eu vou tirar só essa lateral. Antes de separar as minhas duas artes, eu vou fazer o que? Eu já vou, com o meu boleador, fazer o vinco das duas juntos. Vou fazer um vinco na base, nessa outra base. E agora eu já posso separar as duas. Eu vou dobrar e passar a dobradeira aqui, meus vincos, né? Com a tesourinha, ó, eu seguro dobrado aqui e eu corto a abinha de baixo. Eu corto levemente na diagonal, de duas em duas, por vez. Colinha de silicone. Eu junto. Máquina de corte. Vou cortar o meu círculo com costurinha. Tag fofura. Ai, eu vou usar do dia das mulheres, depois eu corto separado. E essa aqui é a tag 3. Com a minha colinha de silicone, eu passo um pouquinho aqui embaixo, ó. E eu vou empurrando. Então, vem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seguro um pouquinho assim. O acabamento do fundo vai ser feito com esse círculo. Além de fazer o acabamento, né? Ela ajuda, ele ajuda a colar. Com essa etiquetinha, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dobrar uma ponta. E aqui eu vou dobrar mais uma ponta. Um pinguinho de cola quente na dobra. E eu centralizo. Mais um pinguinho de cola quente. E eu centralizo também a outra ponta. E vocês já viram que eu tenho aqui uma canequinha, né? Sério, gente. Olha isso aqui. É muito legal. Eu coloquei uns biscoitinhos dentro de um saquinho de celofane. Amarrei com fio. E eu vou dar um lacinho. E agora é só colocar dentro da canequinha. Pra fazer um charmezinho, vou colocar um coração de MDF aqui no meio. Olha a diferença que dá. E a minha canequinha já tá pronta. Gente, sério. Só olhando com a mão pra vocês entenderem. Ficou muito fofo. É uma lembrança super criativa. E muito gostosa de montar, né?